Fala aí galera, beleza? Aqui é o Guilherme do Canil GV Bully, vamos falar um pouquinho hoje do meu cão Deagle Dev, um pouquinho de curiosidade da importação dele, eu vejo pouco assunto nesse sentido aí, falando sobre Exotic Bully, American Bully, mais assunto sobre manejo né, então eu vou falar um pouco dele, deixa eu arrumar a luz aqui. Então é o seguinte, pessoal, há mais ou menos uns 3 anos atrás, um cão que eu via nos Estados Unidos fazendo bastante sucesso, um cão que eu gostei bastante é o Devil's Pit, hoje em dia muita gente já conhece esse cão aqui no Brasil tá, esse cão ele tem uma produção absurdamente boa né, ele produziu vários cães top, vários cães que são os hitters ali, os cães que né, que realmente fazem diferença nos Estados Unidos, eu vou citar alguns, um deles é o Diabo da Tasmânia, que é o Tasmanian Devil, foi vendido esse cão pra China por 500 mil dólares, ficou bem, bem famosa a venda dele, foi bastante esplanada ali na internet. Outro filho dele é o Daredevil, que é um cão fenomenal, é o pai do Propane, é pai do Sensei, de vários cães, então o Daredevil é um baita cão, filho do Devil's Pit. Outro cão também é o Hot Rod, é de um criador que se chama Sun Hall, lá de Los Angeles, eu gosto bastante da produção desse criador, ele também tem um filho do Devil's Pit muito bom, existem outros vários que eu poderia falar aqui, mas alongaria o vídeo à toa tá. É legal falar que além de filho, o Devil's Pit ele tem, ele tá no combo de vários cães bons ali, ele tá na linha de sangue de vários cães bons, então assim, o Sabu, o Bepe é bem famoso aqui no Brasil, né, então eles tem o Sabu ali no Intertaste Bullies, o Sabu também tem a linha de sangue do Devil's Pit, tá, e entre vários outros cães ali que você vai pesquisar, você vai ver que na segunda, na terceira, na quarta, às vezes geração, você vai encontrar o Devil's Pit ali. Falando um pouco do Devil's Pit, o Devil's Pit ele é um cão que não tem uma característica muito exótica, ele é um filho do Naruto, pra quem não conhece, eu que crio o American Bullie, aí quem conhece o Mr. Gold Digger aí, ó, um cão padrador que foi meu aqui no Brasil, fez bastante sucesso, ele é um contemporâneo do Naruto, eles são da mesma época, coisa de uns 5 anos atrás, fazia bastante sucesso, o Dax Line, Cans Pockets, né, e o Naruto era o cão ali do momento nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Mr. Gold Digger fazia bastante sucesso, tá, e o Naruto, ele foi cruzado numa cadela com o sangue do Bullseye, Edge of God Line, gerou o Devil's Pit, e de lá pra cá ele vem mostrando aí ser um baita raçador, né, eu gosto particularmente muito mais da produção do Devil's Pit do que do Devil's Pit em si, falando de fenótipo, eu gosto um pouquinho mais exótico, um pouquinho mais de cotovelo e tal, mas bom, vamos lá, a ideia era trazer um cão com essa linha de sangue, mas um cão bom, que tivesse as características da linha de sangue, não só trazer o cão, né, aqui no Brasil não tinha essa linha de sangue, então foi algo que também chamou minha atenção, eu já tinha feito várias importações, mas aqui no Brasil eu vejo que as Blood Lines que ficam mais famosas são as mais populares nos Estados Unidos, tipo a linha de sangue do Bape, do Dax, né, do Pretty Boy, que eu trouxe bastante coisa, e aí eu falei, não, vou trazer um cão com essa linha de sangue. Bom, eu encontrei um cruzamento de um cão que se chama Dizzy Devil, Dizzy Devil é um filho do diabo da Tasmânia, você encontra bastante material dele na internet, eu conheci esse cão nos Estados Unidos, é um cão extremamente musculoso, mas muito musculoso, não dá pra ver nas fotos, só em vídeo você consegue ver isso, tá, esse cão, o Dizzy Devil, ele, por parte de pai, ele é filho do diabo da Tasmânia, que eu citei ali no começo do vídeo, filho do Devil's Peach, e por parte de mãe, ele tem um cão, cão filho do Miyagi, que chama Roach, vale a pena pesquisar um pouco sobre esse cão, R-O-A-C-H, Roach, preto, um cão bem à frente do seu tempo, um cão que teria hoje uns 6, 7 anos, mas naquela época ele já era um cão extremamente pequenininho, cabeça muito grande, de um baita formato de cabeça, é um cão que infelizmente morreu num evento, tá, esse cão morreu num evento na Califórnia, um dia que estava bastante quente, ele hiperaqueceu, mas ele, quem gostava de exótico, usou muito esse cão, então é um cão que, apesar dele ter morrido cedo, ele foi usado. Às vezes eu vejo alguns pedigrees aqui no Brasil, galera que está trazendo cachorro aí e tal, eu vejo o Roach ali, terceira, quarta geração, o pessoal nem sabe quem é, mas é um cão bem legal, é um cão que você encontra bastante. Então esse é o pedigree do pai do Digo, do Dizzy Devil, beleza? Por parte de mãe, ele tem uma cadela que chama Monarch, é a mãe dele, é uma filha do Joker Wilde. Joker Wilde, eu já tinha trazido dois filhos aqui para o Brasil, Poker Face, Tricolor Chocolate, fez bastante sucesso, e eu tinha trazido Double Down, dois cães aí com essa linha de sangue, uma linha de sangue que eu gosto, então eu gostei bastante, né? Aí vamos falar um pouco do cão, da escolha dele, né? Que não é só você escolher a linha de sangue e tal, você tem que pegar um cão bom, que tem as características. É legal dizer que o Digo, ele tinha uns 90 dias quando ele foi escolhido, é legal que você escolha um cão ali sempre entre 60 e 120, não é sempre que é possível fazer isso, mas se for possível, ainda mais se for um cão que você for trazer dos Estados Unidos, você já vai conseguir ver muita coisa com essa idade, tá? Então já dava para ver que ele tinha os cotovelos, falando de cotovelo, é legal a gente falar que não é porque o cão tem o cotovelo mais pronunciado que ele é torto, ele pode ter o cotovelo mais pronunciado, mas ter as patas retas, não ter pata francesa, não ser achinelado, movimentar bem, no caso do Digo, um cão que movimenta muito bem. Falando de cotovelo, para exótico, eu acho algo fundamental, exótico ter um cotovelinho, né? Todo mundo que gosta de exótico, trabalha com esse cão, vai ver que o cotovelo é algo bem importante, para o fenótipo do cão, se for ver nos Estados Unidos, vai ver que os criadores falam assim, é um must, é algo necessário que o cão tenha um pouquinho de cotovelo, faz toda a diferença. E eu poderia falar aqui, não é eu que estou falando, se você for fazer uma pesquisa, vamos falar do Bape, para o Giage, que faz sucesso hoje em dia, todos tem cotovelo, tá? Então é algo bem relevante lá nos Estados Unidos. Ele já tinha os cotovelos, é um cão já bem pesado, bem curto, eu não queria um cão muito refinado, refinado eu digo, um cão muito apitizado, eu acho que não é legal você ter um cão nem muito abundogado, mas também você não ter um cão muito apitizado, né? Com característica muito de pitbull. Ele estava no meio termo, que eu acho ideal para um exotic bully, tá? Ele não tinha nem um pitbull, nem um bulldog, então ele tinha uma cabeça muito bonita, tinha a coloração lilac, e ainda tinha o gene tricolor, porque a mãe, lilac tricolor. Bom, comprei o cão. Aí vamos lá, para quem não conhece, o berço da raça American bully e exotic bully é a Califórnia, especialmente Los Angeles, as cidades ali que tem ao redor. No caso, o Deagle Devil, ele estava em Sacramento, que é bem longe, então foram seis horas de ida, seis horas de volta. Quem estava em Los Angeles foi o Laurinho, o Laurinho do The Bully Camp Line, fez esse trabalho para mim aí, foi lá, meu brother, buscou o cão para mim, ficou louco, fez um monte de vídeo, ficou doido com a aquisição, mandou aqui para o Brasil, tá? Hoje esse cão tem dois anos e um mês, completou dois anos agora em dezembro, tá? É um cão extremamente curto, muito curto, cão mais curto que eu tenho aqui no meu plantel. É um cão pequeno, tá? Eu tenho cães menores, mas ele tem 30 centímetros, é um tamanho legal. É um cão que tem um volume muscular muito bom. E um cão que tem sua produção aí agora, já tem cães jovens, filho dele, né? Começou a produção não faz tanto tempo, bastante filhote, muitos criadores aqui no Brasil também utilizaram ele, estão utilizando, ok? Nas postagens aí você vai encontrar o Bully Pedex dele, mais foto, vídeo, tá? Esse foi um vídeo, galera, espero que tenha gostado, a ideia é fazer mais, fazer vídeos mais interativos também, tá? Mas esse foi um vídeo aí com um pouco de curiosidade, falando um pouco do Digo. Se você gostou, dá uma curtida, faz um comentário aí relevante para o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo. Valeu!